Bom dia, bom dia gente, bom dia o programa da comunidade O Agora está começando e começando com muita alegria para você que está aí do outro lado esperando a gente, esperando pelas informações, pelas dicas, pelas risadas que a gente dá aqui sempre, todos os dias aqui no programa, que a gente traz as notícias, mas também rir, se diverte e traz muita informação com alegria para você que está aí do outro lado, um beijo para a Zona Oeste, para todo mundo que mora na Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul, Centro Sul, Centro Oeste Zona Norte, um grande beijo para todo mundo e também da nossa região metropolitana, Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva Presidente Figueiredo, todo mundo que está acompanhando a gente, São Sebastião do Atumã, que Eduardo Asfora me fez aí mandar um beijo para todo mundo, que pela internet lá o pessoal consegue acessar a gente, consegue ver a gente e consegue acompanhar o programa todos os dias, muito obrigada viu, valeu mesmo, o pessoal que está aí do outro lado pode participar conosco, ligando para os nossos números 3307-3951, 3307-3952, são 10 horas e 55 minutos hoje eu não vou falar de nenhum personagem da Liga da Justiça, deu uma confusão isso ontem, dizendo que eu estava acabando com a Liga da Justiça, é brincadeira meu povo, todo mundo existe, todo mundo aí levando alegria para todo mundo que está em casa, tá, criançada pode ficar feliz aí com todo mundo, que a Liga da Justiça está aí mesmo o pessoal não tem mais nem Liga da Justiça, o dia que a gente vê Liga da Justiça hoje em dia no Gloob, né junto com a Xirra e com o Imen e com a Cavera do Dragão, vamos lá minha gente você que está aí do outro lado pode participar conosco também pelo nosso WhatsApp 981-16-3529, manda sua mensagem de texto, sua foto, sua mensagem de voz pode mandar o recado para a gente que a gente está aqui só acompanhando e ligado em você aí de casa, viu olha só, vamos falar do nosso agora impresso de hoje edição de número 982, desta terça-feira está trazendo aqui todas as notícias que aconteceram aí nessa segunda, inclusive que o traficante é executado após pedir bênção do pai, isso aqui é um destaque também hoje aqui no programa da comunidade o caso aconteceu lá no Lago Azul, ou Lagoa Azul, né, para quem conhece aí e a gente vai trazer essa informação para você que está aí do outro lado de como é que foi a morte do Orlando dos Santos Júnior, tá, morreu ontem, né esse pai sofrido aí, o Orlando dos Santos Rodrigues perdeu dois filhos em 24 horas a gente vai explicar direitinho como é que foi esse caso eu quero destacar também uma outra notícia aqui do nosso agora impresso pessoal que vai abrir mão do pirarucu, né, nesse reveillon que vai abrir mão, desculpa, do bacalhau nesse reveillon pode comer o nosso pirarucu aí e a gente vai trazer para você que a Cepró está fazendo promoção de pescado nesta semana prestem atenção aí vocês, pode voltar aqui para mim por favor, Gesiel olha só, lá na antiga Expo Agro está acontecendo a feira da Cepró que acontece sempre de quinta a domingo, mas excepcionalmente eles vão estar apresentando aí as promoções do pirarucu e do tambaqui olha aí, você está vendo aí que você pode comprar o pirarucu 1kg por 14 reais e o tambaqui por 8 reais para fazer a ceia de ano novo aí sabe que não pode comer galinha, não pode comer peru, que é cisca para trás e tudo que cisca para trás aí a gente não pode comer na ceia do ano novo, tá está aqui, olha, você pode comprar aí na página 13 do Agora, né do Agora de hoje, você pode acompanhar aí essa notícia fica atento aí que hoje vai funcionar excepcionalmente amanhã até o meio dia fica ligado aí você, viu vamos mostrar logo a foto, aproveitar que o Carlinhos está aqui na 1 coloca a foto do rapaz que ganhou na promoção da semana ali do que a gente ia noticiar que ia entregar o celular lá no dia do Agora é Festa o rapaz não foi, mas a gente vai mostrar a foto aqui na 1, olha aqui ó esse foi o ganhador do celular atenção, você que faz a coleção aí do Agora Impresso olha só, a mesa cheia de Agora Impresso foi unanimidade, todo mundo adorou essa foto se você está se reconhecendo ou se viajou para passar o ano novo com a família tem algum amigo, alguém aqui que reconhece esse rapaz faça vir buscar o celular, que ele ganhou o celular e tem que vir buscar aqui na hora do programa a gente só entrega na hora do programa e até o final do ano de 2014 virou o ano, prescreveu atenção, tem até, até que dia? Até quarta, né? vamos botar até sexta-feira, Eduardo? vamos colocar até sexta-feira? porque vai que o rapaz está viajando, como é que ele vai voltar aqui? tem até sexta-feira para vir buscar o celular ok? se não estiver na cidade, entre em contato conosco pelos nossos telefones aí que a gente vai agendar o dia e vai dizer para a pessoa que está em casa a gente tem que prestar conta com a pessoa que está em casa não é assim não, pode sair entregando o celular sem mostrar para quem está em casa não o que foi, Carlinhos? o Gisele só conhece o que está na televisão o Gisele só conhece o que está na televisão, com a Mara Augusto mas se a Mara Augusto está de folga falando isso hoje, quem está com saudade da Mara Augusto vai matar a saudade dele hoje ele está de folga, não vai ganhar nada de celular não porque ele tem um celular show de bola vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando a gente fica ligado aí, que a gente está aqui já trazendo muitas informações para você que está aí do outro lado a gente vai falar também agora, corre ali, Carlinhos vamos fazer a coisa dinâmica hoje ali corre lá para dois, que a gente vai fazer o portal não vai fazer mais o portal não, diretor? e cadê o portal? ah, vai fazer, pessoal, nunca faz a minha vontade olha, eu não mando nada aqui, minha gente eu vou te contar, quem manda é Eduardo Asfora está chateado, porque ontem eu não obedeci o roteiro fiz um cabelo que não era para fazer e aí está todo mundo aborrecido ficou lindo, né? Estou sabendo olha só, nosso portal Em Tempo está aqui, olha a gente traz para você aí pelo www.emtempo.com.br as notícias online para você que está acompanhando aí que vai ficar muito bem informado a qualquer hora, a qualquer momento traz as notícias ah, esse aqui também, o Eduardo Asfora está me dizendo aqui que traficante é preso com drogas que abasteceria festas de fim de ano presta atenção para ele, ele não vai abastecer mais nada ele vai se abastecer de consciência, de pensamento na prisão é isso que ele vai se abastecer e a gente vai trazer para você essa informação aqui dessa apreensão da polícia e todos os destaques também do nosso jornal Amazonas em Tempo e do nosso Agora Impresso você acompanha todas as edições lá no nosso portal Em Tempo fique ligado aí, você está acompanhando a edição de hoje olha o que a gente traz para você e todas as edições anteriores você também vai acompanhar e o site vai sendo atualizado o tempo todo recarregado com informações atualizadas para você que está aí do outro lado então quer ficar muito bem informado quer acompanhar as edições do Amazonas em Tempo do Agora Impresso vai no site quer saber as notícias de última hora vai também lá no nosso site nosso portal Em Tempo que todas as informações estão lá esperando por você cadê? como é que é, hein? a matéria está no Amazonas em Tempo ou é no portal? olha, a matéria de política da esposa do Eduardo está todo boçal lá dentro a moara, moara olha aqui, cadê a matéria dela de política? tu nem separou ainda? ah, tem que ver vai procurar o jornal vai procurar lá no jornal cadê? acha aí a matéria da moara moara é esposa do nosso querido é digníssima responsável pela casa lá do nosso querido Eduardo asfora moara asfora, é Eduardo? é é é moara cabral é igual lá em casa lá em casa eu fui botar o nome do meu marido ninguém reconhece o nome do meu marido coitada só porque ficou o nome desse tamanho vamos lá 11 horas e 2 minutos procura aí que a gente vai apresentar durante o programa hoje ainda a matéria de política da moara cabral são 11 horas e você que está aí do outro lado muito obrigada pela audiência você que está acompanhando a gente você que está aí ligadinho com a gente fique esperto fique ligado e ligue pra gente pelos nossos telefones porque o agora desta terça-feira já está no ar Música 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 Legenda Adriana Zanotto